Bom dia, ótima semana pra você! Cristiano Ronaldo fecha mais um ano em alta. O atacante português foi decisivo ao marcar três gols na final do Mundial de Clubes disputado no Japão. Mas não pense que a partida foi fácil para o Real Madrid. Os espanhóis tiveram de correr muito pra vencer o Kachima Amplers por 4 a 2 na prorrogação. Se Cristiano arrancou suspiros do outro lado do mundo, Lionel Messi deixou os torcedores do Barça alucinados com uma apresentação de outro planeta na goleada pra cima do espanhol. Por aqui o futuro técnico do Corinthians segue indefinido. No São Paulo, Sidão quer imitar o chefe. No Palmeiras, Eduardo Batista já manda regado pra torcida. No Rio, o Mengão espera por Conca e a seleção feminina do Brasil ficou com o título do torneio internacional de Manaus.